Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Chegou a sexta-feira e dia 1º de outubro de 2021. Olha aí, já estamos... Final de ano, pode falar que é final de ano, não é isso? Olha, a partir de agora você vai participar, interagir aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 997824426, para você interagir, tá bom? E você vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, através aqui do link, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, desta sexta-feira! Eita, coisa boa! Obrigado pelo carinho, viu, meu povo? Muito obrigado, tá bom? Olha, a cidade toda está mobilizada para tentarmos encontrar o pequeno Thor. Ele tem seis meses. Thor é um cachorrinho, né? Ele é de uma família, né? Da família Cavalcante, não é isso? E tem um menininho, esse é o Guilherme, né? O Guilherme, ele é autista, aliás, e ele tem um carinho, né? Os dois, eles brincavam muito. E sabe o que aconteceu? O Thor, ele acabou pulando o muro, né? Escalando, escalou o muro, né? Ele subiu ali dentro da residência, aí pulou, né? E acabou escapando, né? Se perdeu. Ele é da raça Pitbull, e a família agora está à procura dele aí, ó. Tá vendo? Esse cachorrinho aí, ó. Ele é dócil, ele é manso, né? Tem seis meses, tá? É da raça Pitbull, mas não é para se assustar, não, viu, gente? Porque ele é um cãozinho bonzinho. E o Guilherme, ele está sentindo muito a falta dele. A mãe Flávia entrou em contato conosco e falou assim, Nilson Araújo, divulga aí para nós, por favor, né? Divulga para nós, porque nós estamos desesperados. Nós queremos encontrar o Thor, e desde segunda-feira que nós não temos notícias. Então, atenção, região aí do bairro Santa Alice, Vista Alegre, Sartore, né? A região de chacras aí, tem as chacras do recreio Alvorada ali, né? Para aquela região ali também. Pessoal, cemitérios americanos, nessa região, o Thor, ele é dócil. E a família está desesperada uma vez que ele desapareceu na segunda-feira. E o animal, né, de estimação é isso. Ele é mais um membro da família. Olha só, o carinho que o pequeno aí, Guilherme, ele tinha não, tem, né? Pelo animal, pelo animalzinho dele de estimação. O companheiro dele, viu? Então, por favor, se você ouviu, olha aí, a gente está colocando as imagens. Se você ouviu, entre em contato com a nossa redação, através do WhatsApp aqui do SB Notícias. Veja aí, olha lá, aí é uma foto que ele estava dormindo. Agora ele está brincando com o Guilherme, olha aí. Os dois gastando energia, né? Os dois gastando energia ali, olha. É difícil, né? Desde segunda-feira, ele pode estar perdido, pode estar perdido em algum canto por aí. Ele pode estar, alguém pode ter recolhido ele, pode estar dentro de alguma chacra ali, daquela região do Santa Alice. Então, a gente pede para que, se você souber do paradeiro, do pequeno Thor, entre em contato aqui com a nossa equipe, com a equipe nossa aqui, que nós vamos estar entrando em contato com a família também. Tá bom? Tá certo? Pequeno Thor, vamos voltar para casa, vamos torcer para que semana que vem a gente possa dar uma notícia boa do reencontro do Thor de volta aqui para casa com a sua família. Mês passado, nós noticiamos aqui, bem no comecinho do mês, em agosto, né? Hoje é 1º de outubro, mas foi em agosto. O Pedrinho Sanfoneiro, ele foi fazer uma apresentação e aí, na hora de ir embora, ele deixou ali a sanfona do lado, estava ele e os familiares dele, né? Olha, esse é o Pedrinho, quando ele era pequeno ainda, né? Quando ele era pequeno. E a sanfona dele deixou ali e a sanfona desapareceu. Também é uma perda sentimental, né? Porque o carinho que ele tinha, né? Desse instrumento que era nos momentos de happy hour, né? Nos momentos de horas vagas, a qual a família o acompanhava nas apresentações. E é hoje, ele está parado, não está podendo fazer mais apresentações, porque levaram, furtaram a sanfona do Pedrinho, né? E o Pedrinho falou conosco, nós vamos colocar aqui o depoimento do Pedrinho. Ele falou com a nossa reportagem e faz o apelo também. Atenção, se você viu essa sanfona nas mediações ali do Bar das Árvores, na Rua da Agricultura, próximo ao shopping, se você viu ela em, sei lá, se alguém lhe ofereceu, tentou vender essa sanfona, entre em contato conosco, entre em contato com a polícia, porque é uma peça, não só pelo valor, mas é também pelo fato sentimental, né? O valor sentimental que essa sanfona tinha para o Pedrinho. Vamos lá, é o Pedro Macario, conhecido como Pedrinho. Põe na tela aí, ó. Bom dia. Ah, a gente fez o show lá, e no lado de fora, começamos a conversar, distraímos, não demos falta da sanfona. Não estamos no carro, não importa. E no outro dia, aí, tocaram um pesqueiro, começamos a procurar lá em casa, no carro, não achamos. E aí, perdeu o conto que tinha roubado. Ah, faz mais ou menos um mês já. Vai para dois meses já. Começo de agosto foi. Agora, Pedrinho, era uma sexta, era um sábado, que dia que era? Foi num sábado. Foi num sábado? Sábado da noite. E não conseguimos encontrar até agora. E essa sanfona, ela era bastante estimada por você? De quem que você ganhou? Foi de algum artista? Foi a família que se uniu e comprou para você? Quanto tempo que você tinha ela? Ah, eu ganhei ela no dia do meu aniversário, fazia três anos já. E a minha família juntou todo mundo para comprar. Não foi fácil, não. porque já fazia três anos que eu estava com ela já. E agora, como é que fica, ficam, né, as apresentações, você está fazendo, como que está, você está se virando? Agora eu dei uma parada um pouco. De vez em quando aparece alguma coisa, eu faço, porque eu tenho uma sanfoninha em casa, pequena, mas pouco recurso, né? Ficou um show grande assim, é duro fazer. Mas eu estou meio que se virando. Mas dei uma parada também de fazer. Pedrinho, agora diz para a gente, quem que foi o seu estimulante, né, para seguir essa carreira? Aliás, quando se fala em Pedrinho e Sanfoneiro, é um baita de um talento, né? Quem que te incentivou, te motivou para fazer as apresentações e hoje ser a pessoa que você é? Ah, que eu falei, né, é o meu avô, que sempre incentivou eu, sempre gostou, comprou uma sanfoninha para mim, ele viu que eu peguei gosto e começou a incentivar, né? No Cudeiro, começou ele, que incentivou eu. E aí você já teve, já fez, né, apresentações com vários artistas, quais são os artistas consagrados que você já teve o prazer de ir, né, subiram no palco junto a eles? Ah, eu já toquei com o Gini Gelo, Durval e Davi já toquei também, com os campeões da região assim também, já toquei com tudo. Tá aí, Pedrinho Sanfoneiro, Pedro Macario, olha, se você viu essa sanfona, entre em contato conosco, vamos ajudar, vamos também nos mobilizar aí a localizar essa sanfona, a gente sabe que já faz mais de 30 dias do desaparecimento, do sumiço dela, como o Pedrinho disse, ele estava saindo dessa apresentação juntamente com a sua família, foi um momento ali de, é, é, que eles, né, viram do lado assim, quando viram já não estava mais, né, foi um momento de distração e ocorreu isso, a pessoa de má fé, infelizmente, né, levou essa sanfona, e a sanfona é pesada, né, o cara para levar uma sanfona daquela, certamente ele já estava de olho, viu, ele já estava de olho, mas, é, nós vamos fazer de tudo para localizar, mas eu tenho certeza que muita gente já, já, já vai, já estão, né, muitas pessoas já estão se mobilizando para conseguir uma nova sanfona do Pedrinho, ou localizar essa, claro, primeiramente, é localizar essa, né, pôr a mão nessa pessoa, pôr a mão nela, mas, é, caso não, não venha ocorrer, nós nos colocamos aqui à disposição da família, eu me coloco à disposição para estar ajudando e a gente tentando aí, é, arrecadar algum tipo de recurso, né, para a gente poder ajudá-lo, eu tenho certeza que a população também, os amigos, Pedrinho é muito conhecido, puxa vida, né, é, para conseguir uma nova sanfona para ele, para que ele possa dar continuidade aí aos, às apresentações, aos eventos, que ele, desde pequeno, desde os três anos de idade, ele faz essas apresentações. Agora, é, não adianta só falar, né, mas que ele é um bom sanfoneiro, não é isso? É? Olha aí, como é que fala aqui, mata a cobra e mostra o pau, né, para descontrair um pouco a reportagem, porque, é claro, o momento desse que a gente faz esse apelo para a localização, mas o Pedrinho, eu falei para ele assim, o seguinte, falei, Pedrinho, aqui é o seguinte, você tem que mostrar também que você é o cara, meu, né, que você também manda bem nessa sanfona. Aí nós separamos aqui um trechinho que o Laércio vai colocar, olha só, veja que talento que nós temos em Santa Bárbara do Oeste, Pedrinho Sanfoneiro. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Aê! Tá aí, garoto, mandou bem, parabéns, parabéns, viu, mandou bem. Olha aí, Pedrinho, Luiz Gonzaga, não é isso? E essa imagem, hã? Ah, então, asa branca, né, asa branca. Agora, é o seguinte, nós nos colocamos à disposição para poder ajudá-lo aí a ter uma sanfona nova, né, vamos nos mobilizar, eu tenho certeza que, que, que nós, né, todos os amigos vão poder ajudar nessa, tá bom? E se alguém tiver notícias dessa sanfona aí, essa imagem do Pedrinho, é quando ele era mais novinho, né, era mais novinho, por isso que o apelido é a Pedrinho, porque era muito pequenininho, tá? Pedrinho, Cótico Araújo aqui, tá bom? Vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar o programa de hoje, olha, é o caso do cachorro do Pitbull, seis meses, o Thor desaparecido, o garotinho, o Guilherme, tá à procura, a família, desesperado atrás do cachorrinho aí, olha, né, que é o xodó da família, e nesse caso, a sanfona do Pedrinho, o sanfoneiro, também, se você tiver notícias, entre em contato com a nossa equipe de reportagem, tá bom? É esse o nosso programa, esse é o Jornal da TV SB Notícias, prestando serviço à população barbarense, prestando serviço ao nosso povo, dando voz, né, tentando aí sempre intermediar os problemas aí da nossa cidade, tá bom? O que eu posso dizer é isso, conte conosco. Bom final de semana, boa sexta-feira, ótimo sábado, um maravilhoso domingo, segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta, tá bom? E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau pessoal, valeu, obrigado! e aí,